A paz do Senhor, igreja Vem Espírito Santo Vem me tocar Vem me abraçar Tua presença É tudo que eu preciso Meu precioso amigo Pra te adorar Levanto as minhas mãos Entrego a ti meu coração E mesmo sendo falho Me amas, me amas E mesmo nada tendo Me amas, me amas Jesus por amor se entregou Naquela cruz Carregou um grande peso em meu lugar E levou sobre si a minha dor Jesus por amor se entregou Naquela cruz Carregou um grande peso em meu lugar E levou sobre si A minha dor Jesus 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 Nome precioso Jesus por amor se entregou Naquela cruz Carregou um grande peso em meu lugar E levou sobre si A minha dor Jesus por amor se entregou Naquela cruz Carregou um grande peso em meu lugar E levou sobre si Sobre si Sobre si sobre si a minha dor Jesus Jesus Jesus, nome precioso, Jesus, Jesus, nome precioso. Agradeço a oportunidade, Deus abençoe a todos.